Fala pessoal, fala pessoal, vamos nessa, vamos analisar a vitória do Internacional sobre o Fluminense por 2x1 Ufa! O Internacional voltou a vencer no Brasileiro, voltou a vencer dentro do Estádio Beira Rio Vem comigo, todo mundo se inscrevendo no canal, tá assistindo agora e não é inscrito no canal ainda Porra, é só apertar aqui embaixo, faz isso pra gente, esse é um canal colorado, tá bom? Vamos reforçar aí, dá joinha agora, não espera pro final do vídeo Cara, a mente humana é um negócio inexplicável Através dos tempos se estuda a mente humana Claro que eu não vou entrar nessa porque não é a minha especialidade Eu só posso dizer o seguinte O Internacional entrou em campo sobre protestos de um setor Setor da Popular, lá no fundo Fazendo protesto permanente durante a partida E um outro setor, que não era este, o do restante do Estádio, apoiando nos 90 minutos De qualquer maneira, este setor que fazia crítica permanente durante o jogo Afetava o campo Chegava no campo O Internacional até marcar o primeiro gol Estava absolutamente nervoso na partida O Internacional não acertou nada Nada até marcar o primeiro gol E marcou o primeiro gol por causa de uma falha do goleiro do Fluminense Senão não teria marcado ali naquele momento, pelo menos O Internacional absolutamente nervoso Com tomadas de decisões equivocadas, erros técnicos Cabeça Prova disso? Depois do primeiro gol, o Inter se solta E começa a ter um futebol mais natural E completa aquele período no primeiro tempo Com muito mais naturalidade Faz um segundo gol O Potker foi o nome do jogo E termina o primeiro tempo com uma tranquilidade em relação a uma vitória parcial Constituída Aí vem o segundo tempo E aí começa o medo De novo Cabeça Aí começa o receio De que o adversário possa destruir Aquela vitória que era retomada E aí o Internacional Não aproveita como poderia e deveria Os espaços que o Fluminense começa a dar E o Fluminense deu muitos espaços ao Internacional Numa falha do Cuesta lá na frente O Fluminense marca o primeiro gol Primeiro assim E aí eu vou fazer um parênteses antes de completar o jogo Nessa análise A escalação do Internacional Ok Não tenho nenhuma ressalva em relação a maneira como o Inter foi colocado em campo Com o Potker Patrick, D'Alessandro Nenhuma surpresa Nenhuma surpresa Só que eu acho Que no momento que o Fluminense começa a se alçar Para modificações que tornariam o time mais agudo O Inter tinha que ter feito um movimento Para aproveitar os espaços que seriam gigantescos E foram gigantescos Eu ali já Naquele momento Teria tirado o Patrick E teria colocado um atacante rápido Seja lá qual fosse Depois foi escolhido o Parede Poderia ser o Parede Só que não foi feita aquela substituição naquele momento O Fluminense faz o gol A substituição é feita depois E entra o Parede sim Mas no lugar do D'Alessandro Que eu até não teria tirado naquele momento Porque eu acho que todas as ações De saídas ofensivas Passavam pelo D'Alessandro Mas enfim Fechando o parênteses Em relação a esse movimento O Internacional Teve várias chances no final do jogo Ainda nervoso Poderia até ter tomado o empate Teve um momento que o Fluminense chegou mais forte Mas também poderia ter feito gols na frente Perdeu várias oportunidades Também por questão psicológica Eu não preciso ser psicólogo para ver isso Eu não preciso ser psicólogo para ver isso O Internacional mentalmente enfraquecido Foi o termo utilizado Pelo Patrick na entrevista na sexta-feira Mentalmente enfraquecido Isso precisa ser retomado Acho que a vitória E a semana inteira de trabalho Com uma vitória nas costas Começa a aliviar o ambiente No que diz respeito a um grupo Que tem que ter mais naturalidade para jogar O Internacional pode ter carências A gente pode discutir a semana inteira Contratações que precisam ser feitas Pode discutir a semana inteira Jogadores que tem que ir embora no final do ano Mas nós não vamos tirar do Internacional A qualidade que o grupo tem Que o time tem Para ter feito o melhor Depois que terminou a Copa do Brasil Para agora estar em uma condição de G4 Não fez pela cabeça Isso explica? Explica Justifica? Não Porque o Internacional é um grupo Tem um grupo experiente E tem que saber lidar com esse tipo de situação Acho que nesses seis jogos restantes A partir desta vitória Vem uma tranquilidade Para um trabalho com mais naturalidade Sobre individualidades no jogo de hoje Potker O Potker é bom jogador O Potker é bom jogador Bate aqui na minha cara Bate na minha cara se tu quiser Mas eu vou te dizer O Potker é bom jogador Vou te dizer outro O Patrick é bom jogador Pode bater Bate na minha cara A minha cara está a tapa sempre aqui Eu não fujo nunca Bate E eu digo aqui O Patrick é bom jogador A gente demoniza jogadores no momento ruim Eu estou citando dois bons jogadores O Potker é um cavalo O Potker é importante para qualquer time Útil para qualquer time O Potker definiu o jogo para a gente hoje Com presença ofensiva maciça Oportunismo nos dois lances No primeiro que o Muriel Spalme Ele estava ali E no segundo que a bola rebota Do centro da área E ele também estava ali O Potker é útil E acho que a partir de agora Para o final do ano Ele saiu lesionado hoje Não sei se a extensão da sua lesão Mas vai ser titular do Internacional Outras O Cuesta é maravilhoso Mas o Cuesta falhou hoje No gol do Fluminense Tudo bem Faz parte Tem o direito Nós tivemos uma dificuldade Pelo lado direito defensivo No começo do jogo O Heitor estava tendo dificuldades E aí o Zé Ricardo Reforça o Potker por aquele lado E tranca um pouco o Fluminense Que só atacava por ali No demais Nenhuma individualidade comprometedora Mas também nenhuma individualidade destacada Destacada mesmo Foi o Potker no jogo Ganhamos E a vaga de novo Está na nossa mão A Libertadores da América do ano que vem Valeu